Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Carlos Barros, categoria Marcial Mateu Bardino, data de fundação, 10 de maio de 2010, cidade, Salvador Presidente, Sirene Miraves, regente, Leiton José Miraves, com regente, Jorge Marcelá Coreógrafo, Paulo Henrique, Comandante Mó, Major Wilson Júnior Batizas, Eren Santos e Jennifer Sousa Dirigentes, Cláudio José Gabriel, Geófilo Santos Marcelá, Letícia Rodrigues, Paulo Oliveira e Wilson Júnior Repertório variado, agradecimentos, o grupo BNFC, vem por meio destes desastres sinceros agradecimentos Primeiramente a Deus, por terem-lhes ajudado a superar nossos obstáculos Ao nosso diretor, professor Luciano, e aos pais membros da nossa corporação, por acreditarem cada vez mais em nosso trabalho Mensagem, não desista de seus sonhos, enquanto há vida e força, há esperança, há oportunidade para todos, a única diferença, é que alguns se dão direitos de viver as oportunidades Buscando, lutando, e não deixando o desânimo tomar conta do seu interior A perseverança, é a chave da conquista Persevere, acredite, com vocês Para vocês, Vanegme, em Jucarito Persevere, acredite, com vocês 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 Persevere, acredite Persevere, acredite, com vocês Persevere, acredite, com vocês Persevere, acredite, com vocês A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL